Olá, meu povo! Deus abençoe a todos vocês. Na companhia de quem que eu tô aqui? O brinquedo. Eita, menina! E o brinquedo é cavalo de guerra, cavalo trabalhador. Né, brinquedo? Você é trabalhador? Que nome mais chique, né? Eu conheço um cavalo aqui no YouTube que tem o nome de brinquedo. É o cavalo do saudoso Edmilson, da Fran Adorno. E esse aqui também se chama brinquedo, ó. Eita, coisa mais chique, né? Pois é. E bora mais um dia pra lida, né, meu povo? Deus abençoe a todos e segue o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha... Olha aqui, olha... Olha... Olha, olha... Olha... A bone... É meu dia, hein? Olha, se tiver que ver no lugar, se tiver que ver... Eu já estou... Eu já estou... Como você está bonito! Aí, garoto! Menino de guerra! E aí? Cadê as meninas? Júlia, Loren e Helena? Nossa, a hora que elas te ver, vai amar! Bom menino! E acompanhando aqui o marido, hoje eu vou, com ele, colocar o sal pro gado! E o nosso veículo tá ali, ó! Tá vendo? Vai de trator! É hoje que eu relembro mais ainda do meu pai! Pegar carona no trator, gente! Bora! Agora! E chegamos aqui, pra colocar sal pro gado! E aí? E aí? E aí? Se quiser conhecer onde moro... Eu estou na patroa, dirigindo o trator! Vamos lá! 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 E aqui? Vai já pôr o sal pro gado, ó! Olha lá! Olha lá! Olha lá o gado muito forte! E aqui nós tá saindo! Olha lá! Olha lá a patroa! Fala aí da patroa! Oi, meu pô! Olha! Esse pedaço vai demorar chegar a dois quilômetros por hora! Não! É aqui é porque tá saindo os buracos! Aqui ó! Se a gente tirar a casa vai errar! É! Vai mais! Não! Ah! 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 Tchau! 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 E aí